Aê DJ Marcos Vinícius, pitbull pra Beto, o resto é virar lá, virar lá, tá com ela Tentei me apegar por ela, mas não vai dar certo não Ela disse pra eu ficar com ela, eu vou ter que deixar o meu bailão Mas eu sou da vida louca, muito envolvidão e não me apego nessas outras Queda sentadão, brota chope, tira a roupa, vai ser botadão, todo loucadão Mas nada de romance, eu não sirvo pra isso não Que hoje vai ser bloco, bloco com ela no meu colchão E no outro dia eu vou voltar pro meu plantão Cê tá muito emocionada, querendo o meu coração Você sabe que bandido não tem sentimento não Que hoje vai ser bloco, bloco com ela no meu colchão E no outro dia eu vou voltar pro meu plantão Cê tá muito emocionada, querendo o meu coração Mas cê sabe que bandido não tem sentimento não Tentei me apegar por ela Mas não vai dar certo não Ela disse pra eu ficar com ela Eu vou ter que deixar o meu bailão Mas eu sou da vida louca Muito envolvidão e não me apego nessas roupas Queda sentadão, brota a chapa e tira a roupa Vai ser botadão, tô colocadão Mas nada de romance eu não sirvo pra isso não Que hoje vai ser bloco, bloco com ela no meu colchão E no outro dia eu vou voltar pro meu plantão Cê tá muito emocionada querendo o meu coração Mas cê sabe que bandido não tem sentimento não Que hoje vai ser bloco, bloco com ela no meu colchão E no outro dia eu vou voltar pro meu plantão Cê tá muito emocionada querendo o meu coração Mas cê sabe que bandido não tem sentimento não Não tem sentimento não Não tem sentimento não Aê DJ Marcos Virizio, Pitbull pra Beto O resto é virar nossa corrada Vamos lá! Vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti